Aê, pega a fita, dá O DJ IDK, bala isso porque pode DJ IDK, bala isso porque pode MCRD, bala isso porque pode Vai foder tua buceta até travar o seu androide Vai foder tua buceta até travar o seu androide Pode trepa, trepa, quica, quica fode Vai foder tua buceta até travar o seu androide Vai foder tua buceta até travar o seu androide Você quer ser que sou agressivo ou deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo ou deixe a sua burda ardendo Vai foder tua buceta até travar o seu androide Vai foder tua buceta até travar o seu androide Com MCRD, elas seguem emoção DJ IDK tá contando e elas sempre em emoção Vai ralanda buceta nos pão Vai ralanda buceta nos pão Vai ralanda buceta nos pão Com MCRD, elas seguem emoção DJ IDK tá contando e elas sempre em emoção Vai ralanda buceta nos pão 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 Pão bravo tem nome E DJ IDK tá contando e elas sempre em emoção O DJ IDK fala isso porque pode DJ IDK fala isso porque pode MCRD fala isso porque pode Vai foder tua buceta até travar o seu androide Vai foder tua buceta até travar o seu androide Pode trepa trepa, que marca foda Vai foder tua buceta até travar o seu androide Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Você quer seguir sobre si, ou deixa sua boca ardua Com MST, F, R, E, Elas é de emoção DJ, D, K, tá botando E elas sempre em emoção Vai a lenda, F, R, E, Tarosca Com MST, F, R, E, Elas é de emoção DJ, D, K, tá botando E elas sempre em emoção Vai a lenda, F, R, E, Tarosca Com o moleque é bravo Com o moleque é bravo